Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. The Forest, mano, e hoje a gente veio aqui buscar o cartão, porque a gente falou que a gente tinha que pegar o cartão pra depois ir lá no barco, pegar as paradas lá do barco e assim vai, sucessivamente, beleza? Então a gente tem que pegar o cartãozinho aqui dentro dessa caverna, a gente achou a caverna, andamos pra caramba. Quem tá na live aqui sabe que a gente andou pra caramba, mas a gente achou a caverna, essa daqui, ó. A gente vai entrar ali agora, beleza? E a gente vai conseguir pegar esse cartão, mano, eu tenho certeza. Tomara que não tenha muito bicho aí, tá, mano? Tomara, né, mano? Tomara que não tenha muito bicho aí, mano. Deixa eu descer aqui. Vamos descer bolado, mano, vamos descer boladão. Tem uma barraquinha aqui, ó. Aqui, ó, tem como até salvar o jogo aqui, mano. Ó, tem uma fita aqui, mano. Deixar essa parada aqui acesa. Sai daí, vai pegar fogo você aí, mano. Não tem como salvar aqui não, doido. Tem, nessa barraquinha aí tem. Vambora, vambora, Ted, vambora, Ted. O Ted vai estar me ajudando aqui nessa missão aqui mais uma vez, beleza? E é isso aí, você quer assistir ao vivo, mano? Canal da AnimoTV, tá na descrição o link. Só me seguir lá, mano, que live aqui é todos os dias. Aqui, mano, ó. Aqui, ó. Tem uns bichos ali embaixo, ali, mano. É, mas é ali, ó. Onde? É. Aí? Uhum. Calma aí. Me espera, velho. Beleza. Cadê minha cartão, mano? Fica com ela na mão, mano. Vai ser covarde ou não vai ser? Chega. Covarde? É. Tem bicho aí? Muitos. Eita, caraca, velho. Como chega, me deu um susto, doido. Cadê os bichos? Aqui embaixo. Vamos jogar o flare, peraí. Eita, caralho. Matou todos? Aqui? Não. Vamos jogar o flare pra gente ver, tá ligado? Uhum. Cadê eles, velho? Tá aqui pra baixo. Vamos descer? Vamos descer, vamos descer, mano. Deixa eu pegar a catana na mão pra ficar preparado. Beleza, mano. Partiu. Os bichos estão rindo aí embaixo, mano. Eles estão rindo. Também. Tem coisa aí? Tem coisa aí? É aqui, ó. É aí embaixo que tem um ninho? É. E tem bicho aí? Olha aqui. Não, pô. Eles estão dormindo ou estão mortos? Não tem também. Deixa eu jogar essa porra lá. Joga lá, mano. Tem um bichinho aqui embaixo, você viu? Eu vi um bicho ali. Vai lá, ó. Tomou uma. Que doideira, mano. Eu vou jogar essa bomba aqui, viado. Como é que ativa a bomba? É só clicar com o botão? É só jogar. Ó, ó lá embaixo, ó. Joguei lá. Ai, caralho. Bateu na parada aqui. Matei. Matou todos? Aham. GG, mano. Top demais, mano. Vambora, vambora. Vamos lá pegar essa parada agora, mano. Estamos na busca do cartão de crédito. É cartão de crédito? Tipo o crachá, não sei. É. Crachá? Crachá card. Olha isso aqui, mano. Tá vendo isso? Eita, caralho. Tá por aqui, no meio desses corpos, TJ. Sério? Achei, achei, achei o crachá, achei o crachá. Top. Top. O que que é isso aqui? É só nós ver seu buracão. Uma câmera, doido? De filmar? Ah, dá pra nós ver, tipo, os acidentes por aqui, se tem as fitas? Deixa eu ver. Tem, não? Você quer, tipo, a... Eu tenho, tem uma fita aqui, fita com a etiqueta chegada de... Caraca, doido. Vamos assistir isso aqui. Vou assistir agora, mano. Assistir, assistir. Assistir agora, mano. Deixa eu equipar aqui, assiste esse trem aqui, mano. Olha aí, olha aí, olha. É a chegada de quê? Bicho? Tá ouvindo, bicho? R. Só faz isso, mano. Oxi. É tipo um centro de pesquisa, mano. É um monte... Tem uma menininha com a máscara, tá ligado? É aí que é o final, pô. Sério? Aham. Ela vai ter que ir agora. Vamos lá? Aonde? No buracão. No buracão? Uhum. Beleza, vamos só terminar aqui de... Vamos só terminar aqui... Mano, eu não posso nem mostrar essas paradas aqui, mano. No YouTube. Não? Não, esses bichos mortos aqui, não. Não, posso mostrar os bichos mortos, mas não posso mostrar as molezinhas ali. Não posso focar muito nas molezinhas. É... Vamos lá então, velho. Quer dar uma explorada aqui primeiro, que depois a gente vai lá pra poder usar esse crachá. Vai no barco, depois do barco a gente já vai na cratera. Pra que que serve aquilo lá então? Aquela porta lá fechada. A gente só vai catar um... Uma piramidinhazinha, tá ligado? Que não serve pra nada. Ah, tá. Então não... Então nem precisa ir lá, né? Não. Eu tô ouvindo os bichos, mano. Tá ouvindo o quê? Ó. Os bichos, pô. Então tem outra parada, mano. Tem outra parada, tá ligado? Uhum. Tem outro lugar. É que não foi reto, né? Quer dizer, ainda virou um pouquinho pra esquerda. Sim, sim. Tem outro bagulhinho aqui, mano. Você lembra, não? Que eu falei aqui, você fala. Não, é só ir reto. Sim, tem aqui também, ó. Tem três passagens. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui, não é? Tá com um negócio lá pra iluminar, velho. Tá. Deixa eu pegar aqui. O que que tem ali embaixo, mano? Não sei. É água? Eu vou pular lá embaixo. Não é água, não? É fundo da água. É, é. É água assim, ó. Eu não tomei dano, TJ. Não é água. Por que que eu não tomar dano? Olha a altura disso. Então. Bora que aqui tem bicho, tá, mano? Nós pula de uma altura bem embaixo. Olha. É doido, né? Vou usar essa roupinha aqui, mano. Tô trocando de roupa direto. Aqui não tem nada, né? Você tá parecendo uma freira, mano. Tá doido? Olha aqui. Credo. Deixa eu ver. É roupa... Credo! Credo, velho. Deixa eu trocar, velho. Tem como trocar mais, não? Caraca, velho. Que doideira. Vamos embora, mano. Eu pensei que aqui eram algumas coisinhas, tá ligado? Mas tem aquele outro que você tá falando lá na frente, hein? Não era esse aqui, não? Não. Eu acho que era esse aqui, doidão, que a gente tava. Tem outro ali na frente, pô. Onde? Antes da descida. A galera da live tá falando que nesse jogo dá pra fazer vlog, porque achamos uma câmera. É, pô. Imagina, você tá perdido, não. Imagina, né? Se fosse na vida real, você tá perdido na floresta, mano. Cheio de bicho, mano, querendo te comer, entendeu? E você fala bem assim, ah, chama a câmera, vou começar a fazer uns vlogs aqui, mano. Imagina que loucura que ia ser. Falta só a internet, eu ia postar o vídeo, né, mano? É, deixava tudo gravado. Quando saísse dali, fosse salvo. Aqui, mano, ó. Tá vendo aqui? Tô. Pra salvar? Aham, salvei. Salvou? Salvei. Deixa eu salvar também, então. Mas tem outra descida ali também, o TJ. Que outra? Aqui, ó. Ela está no naipe como? Estilo freira. Rapaz, roupão de dormilho. Tem esse daqui que você falou. Tem esse daqui, ó. Essa aí foi onde a gente estava, animal. Sim, mas tem mais aqui daí. Onde? Aqui, ó. Essa aqui? É, olha lá. Cadê? Clareia lá, velho. Olha os bichinhos. Clareia lá, clareia lá. Cadê eles? Aqui embaixo. Ah, não é, não é? Você desceu aqui. É, ué. Não é não? Não sei. Vamos descer lá. Calma aí. Tem bicho aqui. Calma aí, velho. Olha o bicho aqui. Acertei uma flecha. Caraca. Red Coco. Matei com uma flechada só. Eita, caralho. Nossa, não consegui pegar. Matei com uma flechada só, mané. Red Coco? Red Coco, mano. Uma flechada só, mano. Tem mais bicho? Outra passagem aqui que eu te falei ainda, não. Cadê? Aqui, ó. Bora. Partiu, doido. Mano, esse jogo aqui tá cada vez melhor, doido. Vamos abrir essas maletas aí. Eita, mano. Peguei mais um spray aqui, doido. Olha aqui o spray aqui que você tava faltando. Cadê? Vim direto? Calma aí, minutinho. Faltando caixa aqui, mano. Mais dinamite. Caraca, faltando dinamite, doido. Calma aí, minutinho. Rápido. Pode crer, pode crer. Tem dinamite aqui. Ixi, só tinha uma caixa de dinamite só, mano. Será que eu consigo colocar a pilha aqui no meu negócio, mano? Cadê? Essa aqui, essa aqui. Beleza. Beleza. Vou ligar ela, que ela é bem melhor, mano, pra clarear. Não tem que pegar uma passada, não. Eita, mano. Tem gente aqui, ó. Gente não, né? Bicho doido. Aqui, o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui, ó. Caraca, doidão. Caraca, doidão. Eita, caramba. Vou morrer, viado. Corre. Caraca, doidão. Corre, viado. Eles estão correndo atrás de nós, PJ. Eles estão, viado. Corre, doidão. Vai, doidão. Vai. Caraca, doido. Tá ficando doido, meu irmão. Você viu o tanto de bicho ali, rapá? Eu vi, mano. Ô, você viu as pedras voando ainda? O quê? Começou a voar pedra na minha cabeça, mano. Tá doido. Volta aí, rapá. Volta pra cá, doidão. Calma aí. Os bichos aqui, ó. Você vai arrumar? Volta pra cá, mano. Vamos lá. Tô matando eles. Meu Deus do céu. Galera, é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Galera, faça o seguinte. Compartilhem o máximo que vocês puderem, beleza? Compartilhem o máximo. Que a gente no próximo... A gente já conseguiu crachar, mano. No próximo, a gente vai lá e vai tentar, mano, descer aquela cratera. Tem mais alguma coisa pra fazer antes? Não, né? Então, no próximo, a gente vai tentar descer a cratera, beleza? Então, deixa o likezão se você quer que a gente desça a cratera. Comentem aqui, mano, o que você tá achando da série. E compartilhem com algum amigo, beleza? Se você compartilhar... Compartilha lá no seu WhatsApp, eu acho, ou qualquer meio de conversa que você tem com algum amigo seu. Pede pra ele se inscrever, tira um print, mano, e me marca lá no Stories. Que eu vou tá repostando nos meus Stories, beleza? Compre vocês e é nóis. Tamo junto e até a próxima, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho